Olho pra cruz e vejo em ti imensidão de amor que me constrange Que me constrange Se entregou em meu lugar Me deu direito a vida Morreu por me amar Morreu por me amar Eu vi os meus pecados perdoados pelo sangue de Jesus Ali eu fui curado, atraído pela força desse amor Eu já não sou o mesmo desde quando se entregou naquela cruz Se entregou naquela cruz Todos os meus medos Todos os meus erros Vou deixar na cruz Vou deixar na cruz Tudo que me impede de ser como tu queres Deus Vou deixar na cruz Vou deixar na cruz Eu vi os meus pecados perdoados pelo sangue de Jesus Ali eu fui curado, atraído pela força desse amor Eu já não sou o mesmo desde quando se entregou naquela cruz Se entregou naquela cruz Todos os meus pecados perdoados pelo sangue de Jesus Todos os meus erros Vou deixar na cruz, eu vou deixar na cruz Tudo que me impede de ser como tu queres, Deus Vou deixar na cruz, vou deixar na cruz Todos os meus sonhos, todos os meus planos Eu vou deixar na cruz, aleluia Minhas vaidades, minhas próprias verdades Eu já deixei na cruz, na cruz Todos os meus sonhos, todos os meus planos Eu já deixei na cruz, deixo o seu também Minhas vaidades, minhas próprias verdades Eu já deixei na cruz, na cruz Eu já deixei na cruz, deixei na cruz